Olá, bem-vindo! O Via Legal de hoje começa falando sobre direito da gestante. Uma militar temporária precisou acionar a justiça para não ficar desamparada na gravidez e a Marinha foi obrigada a reintegrar a profissional. Para muitas mulheres, engravidar é um sonho e faz parte de um projeto de vida. Mas, em algumas situações, a gravidez pode surgir em um momento inesperado, como na primeira gestação de Débora. Foi num período que eu estava, vou ser contratada, não vou ser contratada, e aí foi no momento que eu engravidei, e aí eu fiquei na dúvida, meu Deus, eu acho que agora eu talvez não seja contratada. Na época, ela tentava uma vaga numa empresa privada e preferiu abrir o jogo. Preferi ser bem sincera. Falei com o meu chefe, disse, olha só, eu estou grávida de tantas semanas, eu sei que a gente está nesse processo, que talvez se contrata, se não contrata, mas eu estou sendo verdadeira. E aí a empresa disse, não, absolutamente, nós vamos contratar você, e quando chegar o momento você vai tirar a sua licença, tranquila, e foi o que aconteceu. A Constituição Federal garante a estabilidade da funcionária grávida durante todo o período da gestação, e até cinco meses após o nascimento do bebê. E isso é válido também no caso de contrato de experiência ou por tempo determinado. O fato interessante é que na gravidez do segundo filho, houve outra situação inesperada. Débora foi convocada para tomar posse em um cargo público de um concurso realizado cinco anos antes. Eu tomei posse um dia, e no outro dia, na mesma hora da posse, eu estava na maternidade tendo bebê. Então, não deu tempo para nada, né, fiquei no hospital, já tinha passado uma procuração para o meu marido, para que ele pudesse resolver tudo. Assim como na primeira gravidez, Débora teve direito à licença maternidade, e só assumiu efetivamente o cargo depois. Mas nem sempre é assim. Em Pernambuco, uma cirurgiã dentista que fazia parte do serviço voluntário militar na Marinha, concluiu o período máximo de oito anos do contrato, e somente depois que foi desligada, descobriu que tinha engravidado ainda enquanto estava trabalhando. Ela pediu então para ser reintegrada à Marinha. Para comprovar que a gravidez teve início ainda no período de trabalho, a militar apresentou vários exames médicos. Ela descobriu que já tinha seis semanas de gravidez, entendeu? Então, foi comprovado através de ultrassom, exame de sangue, que hoje os exames já dizem até o momento exato da fecundação do bebê. Então, aí comprovou corretamente, através desses exames, que ela engravidou antes do licenciamento. A Marinha não se pronunciou a respeito do caso, e a cirurgiã dentista acionou a Justiça Federal. O juiz entendeu que ela devia ser reintegrada imediatamente. Esta sentença foi baseada na proteção constitucional à maternidade. A Constituição determina que a gestante tem o direito de ser protegida tanto contra uma despedida arbitrária como contra uma despedida sem justa causa. Ela foi reintegrada aos quadros das Forças Armadas para que pudesse gozar desse direito à proteção à maternidade, inclusive com a respectiva licença, nesse caso não licenciamento, mas licença gestante. A Marinha ainda recorreu ao Tribunal Regional Federal em Pernambuco, mas a sentença foi mantida pelos desembargadores. Foi a vitória para as mulheres saber que as temporárias também têm os mesmos direitos que as permanentes, que muitas delas acreditam que por ser temporária não tem o direito a ser reintegrada. Quanto à Débora, agora ela curte bastante os dois filhos. Outro bebê, acho que estou na outra vida agora. Acho que vou ficar com meus dois, assim, já me trouxeram muita sorte. Tá bom, já. Tchau. 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 Tchau.